A Federação Maranhense de Futebol chamou seus filiados para reunião em pauta a abertura do Campeonato Maranhense de Base da categoria Sub-15. Isso, a gente realizou aqui o Congresso Técnico do Sub-15, teve a presença aqui já confirmada de seis equipes da capital e mais ou menos em torno de cinco a seis equipes do interior, considerando times e ligas. A partir desse ano a gente abriu também a competição para as ligas esportivas, já está acontecendo isso no Sub-17 e a gente vai repetir isso no Sub-15. Em virtude da chegada do final do ano a gente está fazendo uma competição bem chuta com essas equipes, elas vão jogar entre si nos grupos da capital do interior e depois no início de dezembro as equipes do interior vêm para cá onde vai ser feita a fase final para definir o campeão do Sub-15. Com os convites às ligas filiadas abre assim um leque aos atletas do interior do Maranhão. A gente sabe que no interior tem muitos garotos que, quando a gente fala em talentos, parece que sempre está pensando no garoto ser um atleta profissional, não é o caso. É a oportunidade de ele participar de uma competição organizada, competição federada. Então a gente abriu isso para as ligas também, porque nem sempre esse garoto tem como ser visto por um time da capital, um time grande do interior para poder participar. Então as ligas têm essa oportunidade, além de oportunizar a participação das ligas, oportuniza a participação desses garotos também. A federação que já realizou este ano o Maranhense Sub-13 e está em andamento com o campeonato Sub-17. E a previsão do Sub-15 para ter o seu início no próximo dia 10 de novembro. É regularizar esse calendário, a gente vai discutir isso com os clubes ainda, de fazer essas competições durante praticamente o ano todo, ou seja, diluir durante o ano. Mas para isso a gente precisa reunir os clubes e discutir o que é melhor para eles, porque tem um aspecto financeiro também. Os grandes da capital, Morto, Sampaio e Maranhão, não confirmaram suas presenças na competição este ano. Quando a gente vem aqui para a realidade do Nordeste, especificamente o Maranhão, a gente às vezes vê essas críticas aos clubes chamados grandes, os clubes de camisa, os clubes tradicionais. Mas aí eu levo para a questão financeira. O torcedor que torce para esses times, ele não pensa na categoria de base, ele pensa no profissional. Ele comemora o título do profissional, ele não comemora o título da base. Então o dirigente de um clube desse, ele se vê numa situação às vezes de que o recurso financeiro que ele tem, ele tem que escolher se ele vai aplicar na base ou aplicar no profissional. E lógico que a prioridade vai ser o profissional, porque aquilo que dá vagas para competições maiores, que são rentáveis, é aquilo que o torcedor cobra. E se fala às vezes, ah, mas o garoto da base, ele vai render para o clube. Nem sempre. O sorteo eletrônico foi realizado ali mesmo e foram definidos assim os grupos. No ar, o grupo só com times da capital, São José, Esporte, Cantareira, Comercial e Cefama. Já o B, é o grupo do interior, Miranda, Central do Maranhão, Presidente Médici, Santa Helena e Pinheiro. A galera de Pinheiro que irá disputar o Sub-15, já esteve reunida ontem à noite mesmo. E a Associação Cracks do Futuro, em parceria com a Escolinha da Ponte Preta, M.A. e a Princesinha Premiada estarão realizando, a partir de hoje, às 19h, no Estado de Costa Rodrigues, a seletiva do América de Minas Gerais.